Já neste início de edição, eu já converso ao vivo com o repórter Roberto Tomás, porque Felipe Moreira, de 32 anos, o Filipim Branco, fugiu hoje da prisão mais uma vez. Segundo a polícia, ele é especialista em explodir caixas eletrônicos e fugas mirabolantes. Roberto Tomás, boa noite pra você. Conta pra gente. Boa noite, Saulo. Boa noite a todos. Bom retorno, viu, Saulo? Felipe Moreira Quirino, de 32 anos, Saulo. A fuga foi confirmada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública da Penitenciária de Formiga, onde ele cumpria a pena. E hoje mesmo, Saulo, ele estava aguardando uma audiência jurídica pra poder aí, quem sabe, ter uma remissão de pena. Mas ele não chegou nem sentar na cadeira porque ele aproveitou um descuido, foi até uma janela e passou pelo vão de um basculante. E aí, enquanto os agentes deram a volta pra poder chegar até os fundos da penitenciária, ele já tinha desaparecido, Saulo. Segundo informações da Secretaria também, o Filipinho, que é conhecido como Filipinho Branco, ele é autor de vários crimes na região leste, principalmente no Vale do Aço. E até Saulo trocou o tiro com a Polícia Militar e também a Polícia Rodoviária Federal na região de NAC, à margem da BR-381, em 2017. É considerado, então, um especialista em fugas e de alta periculosidade. Segundo informações, a polícia já faz algumas buscas na região de Formiga e também está preparando alguns cercos bloqueios na região para poder tentar encontrar esse homem, que já é considerado foragido e mobiliza aí polícias de São Paulo até e Minas Gerais. Saulo.